Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Vou fazer Glowing Ember, mais um, select, ok What the fuck, o que ele vai fazer? Pensa só O que que ele vai fazer, cara? Glowing Ember versus 3 Tô fazendo com Stick, né? Select Não, Glowing Ember com Glowing Ember não! Tu quer me enrolar! Tu quer me enrolar, cara! Preciso de mais Stick pra fazer Ele quer me enrolar, galera? Eu não sei como que a gente consegue mais Stick Ali Mais um aqui Essas moscas aqui O mosquito, deve ser mosquito, né? Tem mosquito, velho Será que derrubando mais uma árvore não vai cair? Ou esse aqui, ó? Esse aqui, será? Esse aqui deve dar alguma coisa Ah, Palm Leaf, daqui da Palm Leaf, cara Vai que ele vai dar um Stick Vamos ver, vamos ver Dá um Stick aí, cara Não Ah, agora teremos cordas pra caramba Vamos ver Esse aqui deve dar Stick Não Dá Stick aqui Vai Vai, dá Stick, dá Stick, cara A gente tá precisando fazer Glowing Ember pra subir nível 3 Ahaha, rapaz Eu sou sobrevivente mesmo, maluco Eu consigo sobreviver a qualquer lugar Vamos que vamos Aqui, Survivor, bro Acho que dá pra tirar tudo isso aqui pra passar pro outro lado Mas eu não vou arriscar minha vida, não Tô ouvindo um macaco Algum bicho por aí, galera Não estamos armados, então vamos voltar pra base Nossa base é um... uma fogueira Corre, maluco Preguiçoso Ele tá cansado, velho Deixa ele descansar Corre Aí, rapaz Agora sim Ficar andando devagar não dá, hein, velho Vai dar certo ou não Eu acho que depois vai dar pra pescar e fazer essas coisas, né Aham, aham, aham Aí, Recipes, Glowing Ember Select Faz aí o máximo aí, cara Não, pra que tudo isso, cara? Por que que aqui não... Por que que tem Glowing Ember ali em vez de ter o... 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 O pedaço de madeira aí? Hein? O stick Por que que não tem... Não entendi isso direito, mas talvez bugzinho Um bugzinho, cara Vamos aproveitar pra pegar palma aí Aí, me dá palma livre, cara Palma olive Me dá palma olive Me dá um monte de palma olive aí, cara Faz, faz Faz o máximo de cordas Se a gente tá precisando de cordas O que que é isso aí? Craft Build O que que a gente pode construir também, galera? Construction Nada Ah, fornalha Não, a fornalha tá aqui Aham, aham, aham Por que que eu não consigo? Level 3 Caraca, eu tô gostando Galera, eu tô gostando, vocês tão gostando também? Eu tô gostando muito Take all E aí, como que tá a situação aqui? Vinte e três por cento, cara A gente precisava de quanto? Pra conquista Mortals Não É aqui Gabriel, acho que é a conquista, velho Next level Get level! Tadam! Not enough resources Quest complete Required Creating glowing amber Glowing amber? Calma aí, calma aí, cara Onde que tá esse glowing amber? Areia! Areia, cara Que tá faltando Como que a gente vai pegar a areia? What the fuck? Como que a gente vai pegar a areia, velho? Como que a gente vai pegar a areia, velho? Não temos Não temos uma pá? Ei, rapaz Como que a gente vai pegar a areia? Hummm Complicou, hein? Complicou, temos que descobrir como pegar a areia, velho Aqui não deve ser a areia, não Hummm Interessante, galera Dez areias Deixa eu ver se a gente consegue fazer Stone Curge Nível 3 Stone hammer Hummm Por que que eu não consigo, hein? Como que eu vou pegar a areia, agora? Damos chute na areia Vamos dar chute na areia Menina, vamos dar um chute na areia Não dá pra pegar a areia assim, cara Vamos ver aqui, o que que tem de receitas aqui? Não tem nada Como que eu vou pegar a areia, cara? Ah, vou procurar um pouco, hein, galera Mas Falta uma coisa que a gente não fez, galera Jigging stick Tava olhando o inventário aqui Jigging é pra Cavar Jigging stick Então, mas esse aqui, digging stick? Deve ser, né? Crafting Crafting A digging stick Olha lá, tava faltando Nossa senhora Eu sou ruim mesmo, hein, cara Take all Take all Digging stick aqui Ok 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 Agora conquista Mining, sand, clay Areia, soil Ok Já vi uns terrenos bizarros aí A gente foi pra lá, né? Diferente, bizarros Diferentes Oh! Areia, galera! Temos areia, velho! Cinco não era? Cinco, né? Vamos pegar cinco Beleza Areia Já estamos com areia aqui É bom descobrir É bom descobrir Sozinho, galera Porque senão Não fica divertido Bora lá Aí, ó Deve ser esse negócio aqui Olha lá Um Dois Três Quatro E cinco Coitado do cara é profissional, hein, cara Só eu Terra, né? Esse aqui O que que é? Vai Tá tudo do lado aqui, ó Mas já tá cansando O nosso O nosso Ser humaninho Nosso ser humaninho Tá cansando já Beleza É, eu cansei, velho Já tá ficando de noite Eu quero Eu preciso fazer uma cama Eu não me lembro Quantos dias que eu Durmo numa cama Direito Eu tô trabalhando igual Escravo aqui Estou cansado Get new level Como assim? Ah, dez? Nossa senhora Achei que tinha terminado Ai Ai, sofrimento Preciso de dez areias Não cinco Tá bom Tomara que sirva pra alguma coisa no futuro Podia construir uma pá, né? Mas pra fazer uma pá eu preciso de metal Ai, tô sem estamina Sabia que ia cansar mesmo Deixa eu relaxar um pouco aqui Aí, ó Aí, ó Ah Última Última areia Beleza E agora? Vou subir, vou ficar mais inteligente E aí, rapaz É Qual conquista? É First battle Coal smoker Precisa de Coal Não, é coal smoker Como que se faz coal smoker? É co... Building, né? Building Building Construction Coal smoker Precisa de mais clay E mais areia Nossa senhora É mais Eu vou ter que trabalhar pra caramba É Tá bom, ninguém merece Mas vamos lá Dez areias Dez areias Dez areias Vamos pegar areia Tá cheio de areia Por que que eu vou ter que cavar areia pra pegar areia, hein? Não tô entendendo Mas, né? Fazer o que, né? Por que eu não tô cavando, na verdade? Eu estou pegando Tô pegando Vamos pegar, né? Vamos lá De cada coisa dez Da outra dez também Eu acho É, não Areia é quinze É pior ainda Ai Ai Deixa ver O que que precisa? Quinze E dez clay Ok Tirei Agila, é? Mais cinco Mas eu tô quase lá Eu preciso fazer uma coisa tecnológica Que tô cansado aqui Perdido no meio dessa ilha Preciso de uma bola de vôlei Pra chamar Wilson Eu preciso de Uma faca pra fazer minha barba Que tô sentindo que minha barba tá crescendo pra caramba Vamos lá Clay Esse aqui, ó Será? É aqui terra Esse aqui deve ser clay Clay aí, ó Mais cinco clay aí Confirmado Confirmado Pra fazer argila Precisamos de Cinco Mais cinco que já tenho cinco Essas moscas aqui Tem armadilha pra moscas também? Beleza Agora vamos Buildar Vamos buildar Construction O que que precisa mais? Mais nada Então vamos botar ela de perto da nossa fogueira Nossa base Nossa base da praia Game saving Salvando minha vida Beleza Aqui Build Build Construction Consigo fazer até uma fornalha Ahá Que gol do nosso próximo objetivo First battle Hummm Copper coin E gold coin Aonde que eu vou coletar tudo isso? Tem que botar madeira nela Ah não Não pega assim não Tem que ver A receita Coal Vezes cinco Select Not enough resources Ué, aonde que foi tudo aquilo lá? Ok Cancelar Só coal, né? Beleza Aí ó, faz Faz mais aí Ah, já tenho quinze cara Então para de reclamar Para de reclamar Que eu tenho quinze Vai Select Fazer quinze ou vinte? Quanto que ele pediu? Fazer... Fazer vinte Quer saber? Já que vai demorar mesmo Agora vamos fazer armas Armamentos Armamentos Oh, temos Stone Harbor que podemos fazer, né? Ok E depois a gente for Stone Maze Olha, estou... Estou craftando já Estou craftando então Até lá Até lá, né? Não tem muita coisa que eu vou conseguir descobrir ainda, né? São duas coisas Nível quatro Ok Fizamos uma arma Tem que pegar a primeira Daqui tu bota aqui Não? Então daqui tu bota aqui Pode ser? Pode ser? WTF Tirar isso aqui Oh, meu Deus Oh, meu Deus Não consigo usar Ei! Como que eu vou lutar? Mais Stone Hammer Deixa para lá Nós precisamos de Stone Maze Eu não sei como eu uso a Stone Hammer Está 61% Beleza Está bom demais Está bom demais Calma Nós fomos com fome e não estamos nada? Como que é, cara? Eu não estou entendendo Não dá Não dá Deixa eu tirar esse daqui Não, não dá também Ele está craftando ainda Beleza Está demorando esse negócio, hein? Stone Arrow, cara Flechas É bom Beleza Take all Take all Aí vai botar aqui Ah, esse aqui foi Esse aqui vai também Esse aqui vai também Só o martelo que não vai Temos que ter a nossa primeira batalha É isso que ele falou Ok Temos que abrir o caminho e matar uns macacos aí Sei lá o que tem que matar aí, velho Tomara que não matem a gente, né? Abre o caminho aí Opa, está o cara ali, ó Nossa, o que é isso, cara? Que bichos são esses? Ei! Cheguei Cheguei pra invadir Eu vou invadir a base de vocês Se preparem pra lutar Aí, aí, aí Toma aí Um já foi Eu sou mais forte de todos Colô no boca Colô no... Colô no boca Maluco Ha, ha, ha O que mais temos que pegar? Mas a gente está machucado, cara Como a gente recupera a vida, velho? Calma que a gente está machucado Aí está recuperando aos poucos Está recuperando a vida, não, né? Cadê a carne? Carne Está no 5 Oh! Comida! Subindo vida! Rapidinho! Bora lutar! Está chegando, ei! O que é isso, cara? É um galo, velho A gente não precisa de galo A gente precisa matar esses malucos aqui, ó Oh! Galinho, cara! Vem cá, ô! Bichinho do inferno Valeu! Cadê? Cadê? Toma aí! Toma aí! Martelada na cabeça Já morreu? Galinho aí! Cantando, velho! Estou ouvindo tipo um cavalo Tipo um cavalo, galera Mas... Aqui, vamos! Será que conseguimos tudo o que precisava? First Battle... Ah, não! Está faltando muito, cara! Nossa! Temos que achar mais inimigos, velho! É, o cara está aqui para brigar, hein! Ah, não! Briga de noite, não! Espera aí! Cara, deixa ficar de dia Vamos botar a base! Bota a base! Enquanto isso Enquanto está amanhecendo Eu fiz uma nova fogueira aqui pertinho Eu vi que agora tem esses negócios aqui, ó Aí, vai fazer um pote Tem um recipiente talvez para guardar alguma coisa nele Então agora vamos para a luta Vamos para a luta! Cadê? Cadê esses vagabundos aí? E aí, vagabundos? E aí, vagabundos? Cadê vocês? Eu não sei perder, cara Que não temos... Mapa, não! Outro galo aqui Olha lá, olha lá, olha lá! Vem, maluco! Vem! Que que é? Qual é, maluco? Nossa, esse aqui é maiorzão, hein! Eu, eu, é! Copper Vem! 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 Vem, cara! Vem! Toma aí na cabeça! Abraço! É só o de cobre que está dando Vamos tentar matar esse galo! Galo! Cara, eu não sei por que vocês são tão agressivos Eu não quis fazer... Não quis ter essa briga aqui com vocês Ui, ui! Ui, ui, ui! Nossa! O porcão, velho! Morra, porcão! Caraca, eu vi um lobo ali, hein! Vamos rasgar daqui, vamos rasgar daqui! O lobo, o raposa, sei lá o que que é, cara! Vou voltar pra base, galera! Caramba, hein! Opa! Tô ouvindo alguém aqui! Cadê você, cara? Onde tá ali? Peraí, a gente tem que fazer o caminho pra nossa casa Cadê a nossa casa? Me perdi! Se você que tava... Tava perto desse galo aqui Então vou abrir o caminho Dá pra fazer a... Olha eu agora! Olha isso! De... Olha o... Natural! Sinal de sol já! Sunflower! Cadê minha base, meu Deus? Me perdi, cara! Deve ser por aqui, né? Ah! Dei uma volta grande, hein! Temos que recuperar a vida agora! Como é que recuperar a vida? Vamos comer! Um único jeito de comer! Temos... Morango! Ahá! Morango! Mais um morango! Mais um morangozinho! Moranguinho! Moranguinho! Será que tem alguma receita pra comida? Mapa! Ah! Temos um mapa! Não tem como se perder! Não tem como se perder! Mas é isso aí, galera! Fica por aqui! Espero que vocês tenham gostado de mais aventura do Force of Nature! A força da natureza! Aqui já terminamos o Jug, né? O que que faz com o Jug, velho? Nova quest! Build! 14 de 15! 2 de 5! Precisamos de mais gold, cara! Vou procurar no próximo episódio, galera! A gente vai ter que matar todos aí pra conseguir essa conquista aí do... das batalhas aqui, ó! E aí talvez liberar armas pra nós! Grande abraço a todos! Não se esqueça de se inscrever se você não está inscrito! Deixar seu comentário, seu like, divulgar pros seus amigos! Muito obrigado pela presença mais uma vez! Abraço e seja feliz! C&lain, matingé, né? C&lain é Newton caos United, donde você trouxe! Ou counseling, глубinho daência! Crystal, que você encontیaju isso aí?? Ei, 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 ei.. Dietro! Quedado!